Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Convida mais de 10 amigos teus e vem abraçar a árvore centenária de Vilar de Ossos para te o certificar da sua grandeza. O Castanheiro de Vilar de Ossos em Vinhais é uma árvore verdadeiramente notável. que deverá ter entre 400 a 500 anos, sendo contemporânea da época dos descobrimentos portugueses. É um dos castanheiros com maior perímetro do tronco medido até ao momento em Portugal. Tem 14 metros de altura e 17 metros de copa. Para abraçar esta árvore centenária, são necessárias mais de 10 pessoas. quando vieres a Vilar de Ossos faz uma visita a esta árvore monumental. Tchau. 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 Tchau.